Pare da chorar, bora! Tamo junto! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! Aquela mexidinha, só você quem tinha! Aquela mexidinha, só você quem tinha! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! Isso é repertório dos historainhos! Em nome de Itaú Produções, Guilherme Gêchou! Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro no dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! Olha que aquela mexidinha, só você quem tinha! Aquela mexidinha, só você quem tinha! Aquela mexidinha, só você quem tinha! Olha que aquela mexidinha, só você quem tinha! Aquela mexidinha, só você quem tinha! Ah, que semana de choradinha! Eita, minha delicinha! Laticínio Igreja Nova HL Home Estúdio Rorapisada do Vaqueiro Menino! Recebando os estouradinhos do Vaqueiro Menino! Em nome de Itaú Produções, Guilherme Gêchou! Esses estão estourados, viu pai? Alucidário, tamo junto! Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar macotó Doçado e roxo colado, tamo a banho de suor Beber cerveja gelada, tira a gota com batom Enforró, aperta o play, abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada, cê-lo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada, cê-lo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, ei, ei E boiada, ouvidinha, mais ou menos, essa não troco por nada Estourou de novo, menino Estourou Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda em boi pesado, destralar uma cocó Dançar de roxo colado, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tirar gosto com batom De forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, saia do cavalo vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não toco com nada Ei, 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 boiada, saia do cavalo vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Essa eu não toco com nada Aqui, toca as melhores E se abandos, estouradinhos, papá E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor, o quartinho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem velho Porque quando a sua vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, eu boto pro gosto Olha aqui, quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, tu bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é o problema Hoje tem só fumaça, os cão de raça que sabem jogar O make milionário era um povo de um favelado Tu gostava do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã já vem Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, eu boto pro gosto Olha aqui, quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Caralho, eu boto pro gosto Música Música Olha o piseiro do vaqueiro menino Recebando os estouradinhos, o estouro da maquiajada Em nome de Italo Produções, Guilherme G Show Estourou de novo, viu pai Música E olha ela, olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espalhando a sedução Desceu da sua rebote Pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho Filha de papazinho Não vai faz detalhes Filha de papazinho J bahar Três E olha ela, olha ela Filha de papazinho Filha de papazinho Obrigado.